Já estamos bem próximos de Piracaya 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 Amém. 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 Tem alguns bebedouros. Você pode enxergar a finha de água pra beber porque é água potável mesmo. Aí aqui, logo em seguida Tem a escadaria de acesso Ao Santo Cruzeiro Que a gente vai de carro Porque são 590 degraus Olha isso O Cleiton uma vez foi lá em cima Olha o Cristo, lá em cima, dá pra ver Dá, dá pra ver o Cruzeiro, né? Lá em cima E ali já fica a grupo Tem aqui uma concha acústica Um local que com certeza Funciona para eventos mesmo E ali tem os sanitários E a igreja tá lá em cima Daqui a pouco a gente vai lá na igreja E ali já fica a gente vai lá na igreja Aqui no Cruzeiro Olha lá o Cruzeiro Bem bonito Eles colocaram aqui um Quando viemos Há um tempo atrás Não tinha Alguns anos atrás Agora tem um barzinho aqui Uma lanchonete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Saindo de Piracaia Agora nós vamos conhecer um pouquinho De Nazaré Paulista Vamos ver como funciona lá na Represa de Nazaré Tem uma prainha lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau